Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando aquele vlog que a gente ama, arrumando mala de viagem. Gente, eu tô aqui com um cafezinho, porque tem sido uma semana corrida, entendeu? Eu fui fazer a unha hoje, aí saí pra almoçar, tirei um cochilo enquanto minha unha secava pra eu não estragar. E aí já separei aqui, eu vou levar essa mala aqui, que é o tamanho da mala de mão. Eu vou de ônibus, tá? Pra São Paulo. Que tipo de pessoa é essa que começa um vlog e não fala pra onde tá indo? Mas é porque eu estou assumindo que quando esse vídeo for ao ar, você que me acompanha lá no Instagram sabe que estarei em São Paulo pra Beauty Fair. Vou aproveitar e visitar umas migas, quero ver se finalmente vou na Kiko lá de São Paulo, né, de novo, pra eu poder fazer umas comprechas. Mas enfim, vou levar uma mala de mão, porque eu acho que essa mala vai ser o suficiente. Já separei que eu vou levar meu couturninho off-white, que eu amo, e um chinelo. E pretendo ir com um desses dois aqui, ó, no ônibus, porque ele é fácil de botar e tirar. Ou verde ou preto, pretendo ir com um desses. É um plano, né? Pode ser que mude ao longo do tempo. Mas enfim, eu vou sábado à noite, hoje é sexta-feira, já vou arrumar a mala, porque amanhã eu vou atender o dia inteiro. E aí eu vou amanhã à noite, de ônibus, chego lá domingo de manhã e já vou pra Beauty Fair. E devo ficar até quinta-feira, tá, amores? Então, temos aí vários diazinhos. E eu pretendo começar com as necessaires, por quê? Já até separei aqui as caixas pra fazer junto com vocês. Vocês lembram que eu mostrei? Ficam meus minis pra montar necessaire de cosmético, tanto de rosto quanto de cabelo. Pra necessaire e depois a make. Acho que eu vou levar uma dessas duas necessaires de cosméticos, porque eu quero levar tudo mini, bem compacto, de grande mesmo. Só a escova secadora e a minha escova, que é maior, que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui pra pôr meus cabos, remédios, acessórios, pincéis e aqui a make. E aqui eu gosto de levar saquinho, né, pra pôr roupa suja. E gosto de organizar as roupas nesse organizador aqui. Esta é a ideia e como eu falei pra vocês, vou começar organizando a necessaire de cosméticos primeiro, porque eu já tirei aqui, acho que vai ser mais fácil. E depois vamos pra makes e depois roupas e finalizo, enfim. É um plano, mas a gente vai vendo. Câmera foca, tá escuro, né? A luz aqui, mas enfim, é porque eu já deixei a ring light posicionada. Curiosidade, tô reassistindo Virgin River enquanto eu faço outras coisas, porque lançou nova temporada e eu assisti tanta série que eu nem sei se eu lembro... Assim, eu lembro da história, mas eu já não lembro de muitas coisas, sabe? Então eu tô reassistindo aí enquanto eu vou fazendo outras coisas, tipo arrumando malo. Agora sim, né, nessa iluminação excelente, vamos arrumar necessaire de cosméticos. Vou chegar meu computador pra trás porque eu tô, falta eu terminar de editar o vídeo de domingo, porque domingo eu não terei tempo. Eu literalmente vou chegar de manhã em São Paulo e arrumar pra ir pra Beauty Fair. E amanhã eu vou atender o dia inteiro, então hoje esse vídeo tem que estar pronto no YouTube, aí eu só configuro editar a capa no ônibus. Vamos começar aqui, né, com a minha caixinha. Sabonete pro rosto, vou levar o meu da Soap & Glory, maravilhoso mini, que eu queria ter comprado um grande dele. E aí eu deixo aqui o mini, né, pra eu levar ele em viagens. Nossa, olha, eu já usei mais da metade, gente. Ai, preciso comprar mais esse produto que ele é muito bom. Vou levar meu Genifique, ó, minizinho. Inclusive eu já vou repor aqui o Genifique nele, ó. Gente, eu amo essa miniatura. Deixa eu limpar ele aqui ao redor, né, que vazou um pouco. Eu ganhei esse aqui, lembra? Lá na França. E aí sempre que eu vou viajar eu vou e ponho ele aqui. Fica maravilhoso porque eu amo esse produtinho. Então, ó, eu venho aqui com o meu Genifique maravilhoso. Acho que três pumps vai ser o suficiente, porque ele ainda tem um pouquinho aqui da última viagem. Vou levar meu mini hidratante Cherry Blossom da L'Occitane. Gente, eu perdi o sabonete líquido dele. Ai, acho que eu falei pra vocês, né, lá no Porcaria do Raio X no Reino Unido em Londres. Tem uma aqui, fala, explicando esse rolê. Vou deixar aqui no box de comentário aqui abaixo. Vou levar isso aqui, ó, com fixe, só que ele não tem praticamente nada aqui dentro. E aí eu vou colocar o meu favorito aqui dentro, que é o Glow Fix da Petriz. E vou encher ele, porque aí, mesmo nessa quantidadezinha aqui, ó, pequena, ele vai ser o suficiente pra viagem inteira, porque são poucos dias, né, gente? Só que isso aqui vai na necessaire de makes. Já vou aproveitar, porque eu deixo ele aqui, né, e deixar prontinho. Vou levar meu mini tônico renovador da Salve, que eu amo usar ele assim, né, eu deixo ele justamente para viagens, pra poder usar. Gente, eu não sei o que eu faço, porque eu levei o Cleansing Oil na viagem, meu Cleansing Balm acabou, não sei o que eu levo de demaquilante. Estou preocupadíssima com isso. Vou levar meu protetor solar grandão desse, porque, gente, eu tenho minis. Mas não vai ser o suficiente, eu acho, que pra essa viagem será. Meu Puffy Eye Attack da Soap & Glory também, pros olhos. E é isso. Ah, o meu Lip Balm, cadê? Da Birds & Bees. Aí, o que que eu tenho que arrumar? Um sabonete líquidozinho, que o meu já era. Agora, ó, aqui ficam as coisas de cabelo, ó. Vou levar um mini shampoo e um mínimo condicionador, deixa eu ver aqui qual. Ah, vou levar um shampoo a seco, né, claramente. Vou levar esse reconstrutor capilar aqui, ó, porque, pro cabelo que ele tem, óleo de coco, babassu, manteiga, ainda não testei, tá? 500 proteínas de trigo e arroz, e eu acho que ele é protetor térmico. Se ele for protetor térmico, eu vou levar ele, deixa eu ver aqui. Ai, gente, chateada que ele não tem proteção térmica, que eu vou ter que levar outro produto. Vou levar aqui, que eu comprei na viagem, meu shampoo e condicionador do Alce. Mores, anotei aqui o que que falta eu pegar, pra eu não esquecer. Sabonete líquido, que eu tenho que resolver o que que eu vou fazer num pequenininho. Escova e pasta de dente e um protetor térmico. E vou levar também meu ácido salicílico da Butz, porque vai que, né, minha pele oleosa nesse calor. E ele é compactozinho. Vou levar minha escova, da Tangle Teaser, e o desodorante, que eu não termino, então eu já peguei ele de tamanho normal. E aí, deixa eu ver aqui, né, qual das duas necessaires vai caber melhor, vai ficar mais fácil pra eu levar. Eu acho que vai ser essa aqui da Oceano. É, gente, não deu certo. Vou ter que levar na da Marisade mesmo, que é grande. E realmente, gente, cosmético não precisa de ficar tão organizado, mas eu preciso de facilidade pra mover aqui as coisas, né. Não muito organizado. Mas coube, e aí eu vou aproveitar e levar meu hidratante grandão da Oceano. Só de precaução, porque eu gosto, eu não ia levar, né, mas eu gosto de ter. E aí eu vou arrumar um saquinho pra eu pôr aqui, algodão e cotonete, que eu sempre gosto de colocar, peraí. Esse saquinho aqui, olha, da Simple Organic, que veio, os produtinhos que acabou, aí eu uso pra essa função. No caso, eu vou levar o que tá aqui e depois eu reponho. E é isso, aí faltam essas três coisinhas aqui que depois providenciarei. E agora bora pra necessaire de make. Eu tenho algumas ideias do que que eu quero levar, mas não exatamente. Vou levar minha base tint. Peraí, deixa eu começar. Olha aí, gente, desorientada. Como fazemos necessaire, como montamos necessaire aqui neste canal, por ordem de aplicação da make, pra garantir que eu não tô esquecendo de nada. E aí eu tô ficando desorientada aqui. Então vamos lá. Vou levar o Tessational, primer mais hidratante, e o Mini Deporefessional, só pra aplicar nos poros, assim, nas áreas mais específicas. Então temos primer. E dentro dessa categoria eu vou levar blindagem, porque igual eu vou na Beauty Fair, eu vou fazer make pra durar o dia inteiro, então com certeza eu vou usar na make. Vou levar duas bases, por quê? Pra dar aquela ajustada no tom, né? Então eu vou levar meus dois xodózinhos da viagem, né, gente, que eu trouxe. Esse aqui, e a base Infallible, que faz uma misturinha mara. Desta... Ai, corre... Opa! Gente, a minha cadeira quebrou, literalmente. Olha aqui. Que isso? Peraí, não quebrou. Ela deu uma... Ela deu uma soltada aqui, ó. Tá vendo? Pausa pra eu parafusar a cadeira de novo e a gente volta. Tudo sob controle, Mouros. Parafusei de novo, foi só um susto. De corretivo eu vou levar o mais leve, que é esse aqui da Wet n Wild, que eu amo. O Photo Focus. E vou levar esse aqui da Fenty Beauty 310, caso eu precise dar uma corrididinha na olheira. E ele não é tão escuro quanto o BT Skin, então vai ser mais versátil, entendeu? Eu levar ele. De pó, como eu quero ser mais compacta, eu vou levar o mini da Laura Mercier, porque... Ai, não tô afim, gente, de levar um pó grande, tá? E são poucos dias e eu quero pôr esses pós pra jogo. Inclusive, eu vou levar na minha necessaire de mão o pó na cor 130, não vou levar aqui junto, tá? Pra retocar, caso eu precise, então vou deixar aqui por enquanto, mas... Vou levar meu contorno da Fenty Beauty, cremoso, que estou amando. Na sobrancelha eu vou levar só o Brow Definer, esse aqui é o velhinho, tá, gente? O novo ainda tá com adesivo. Eu nem tirei pra ficar fácil de eu saber qual que é qual. Vou levar o velho mesmo, não vou levar nada pra preencher, porque só ele faz muito bem o trabalho. Vou levar o Glowing Blush Stick da Larissa Manoela. E vou levar o Shell. Ai, gente, eu quero tanto levar essa paleta. Que eu tô apegada, né, gente, claramente. Aí já é bronzer e blush juntos, que eu estou apegadíssima nela. Ah, e vou levar o blush da... o iluminador da Catrice Glowing. Só não vou levar o bronzer, porque aí eu vou levar esse... já aqui dois em um, entendeu? Que eu tô gostando. Eu queria muito levar esse blush aqui também, mas vamos com calma, né? Ah, e claro que eu vou levar meu Hair Makeup, né? Pra tampar as minhas carequinhas. Inclusive, tô precisando de tampar, porque eu lavei o cabelo hoje, sequei e não tampei nada. Acho que eu vou levar essa paletinha Ginger aqui, que eu gosto muito desse, sabe? Tem uns dois tons bem básicos. E vou levar o lápis marrom. Vou levar o Golden Brown mesmo, da Marissa Adi. Vou levar também... ai, meu lápisinho roxo, mas que eu quero fazer uma make mais fun, né? Pra Beauty Fair. Vou levar o Curvex da Marissa Adi, que é o que tá limpo. Por esse motivo, hein? Gosto dele e o da Catrice iguais, mas o da Catrice tá todo sujeito e, ó... Eu tenho que limpar ele. Máscara de cílios. É algo que eu estou pretendendo comprar, mas eu vou levar. E a Super Stay da Nina, tá? Vou levar. Por quê? Porque esse aqui tá acabando, gente. Eu não tô conseguindo usar ele sozinho mais. Ui! E a Super Stay eu gosto bastante também. Então, vou levar esses dois aqui. Acho que eu vou levar um delineador em caneta. Não sei se eu levo marrom ou rosê, que eu gosto muito. Ah, ocupa pouco espaço, né, gente? Vou levar os dois. Vai que eu resolvo fazer alguma coisa fun. Ai, eu não sei. Eu queria levar uma paleta maior, pelo simples motivo de levar um espelho, entendeu? Que tem... Ai, um espelho. Não porque eu vá precisar, assim, numa paleta grande. Vou levar minha sombra líquida Cloud, da Estila, porque vai que eu quero fazer uma make fun. Entendeu? Ai, ai. E eu queria sair um dia lá à noite também. Então, vamos ver. Depois eu decido isso da paleta. De lábios, vou levar o Malva. Vou levar dois lápis de boca. Esse. E o 533, da Kiko, que é mais marronzinho. Esse aqui, que é mais roxinho. Batom da Mari Maria, que eu estou amando. Esse aqui da Revlon, que é o Forever. Vou levar o Stick, o Sweet Lips, da Nádia Tambasco. E tá bom, né? Já de batom e de gloss. Ah, obviamente que eu vou levar o Chocotilho, que eu estou apegada. E meu Fenty Glow, né, gente? Que eu não dou conta. E eu acho que é isso. Falta só uma paleta com... Nada compacta, meu necessaire dessa vez. Mas é porque eu... Inclusive, eu pretendo gravar um Se Arrume Comigo lá e tal, né? Então, pra gente ser mais feliz. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir organizar aqui essa necessaire. Tcharam! Ainda consegui deixar umas coisas em pezinhas aqui, pra ficar mais fácil de levar, ó. E aí, pincéis, eu acho que eu vou levar aqui separado. É o meu plano. O que eu pretendo levar de pincéis? E aqui tá, pra eu levar esponjinha separado também. Pra varrer pó. Meu pincelzinho de corretivo, que eu estou amando. Meus pincéis de base. Estão tudo uma meleca. Não lembrei de limpar. Tem esse aqui da Real Techniques, né? Que não é o que eu mais gosto. Eu gosto dos de topo reto, mas... Vai que eu preciso, pelo menos ele está aqui limpo. Bronzer, blush. Contorno cremoso, eu gosto desse. Real Techniques. Bronzer, contorno cremoso, blush. Esse aqui dá pra... Cremoso e um pó. Só o da Larissa Manoela, que eu tô sem, né? Que que eu levo. Acho que eu vou levar esse aqui, que aí dá pra me ajudar a espalhar. Porque eu não quero levar esse aqui da Marisade, porque ele é muito grandão. É, vou levar esse também, de precaução. Contorno do nariz. Contorno do nariz. E de olhos. A 35 da Macrylan. Lembrando que tem um kit, tá? De pincéis de rosto e de olho lá na Amazon. Vou deixar aqui o link pra vocês, que eu montei o kit. É só vocês irem lá, adicionar todos na sacolinha e serem felizes. Porque... Sucesso. Vou levar os da Marisade. Opa! O MS10 e o MS11. Esse aqui, que é o P15. Que eu gosto pra dar acabamento. A 26 da Macrylan, pra fazer um cantinho de topo reto. A 15. Esse aqui dá a Shen, que não tem... Sabe, pra fazer um esfumado aqui, mas não tem referência. Colocar aqui. Um pra fazer ponto de luz. Gosto desse aqui, que é o A13. E eu queria um... Cadê aquele pequenininho? Esse aqui, ó. Pra esfumar lápis, que é o que eu amo. Uh, tava esquecendo de lápis de sobrancelha. Sobrancelha é o F11 da Macrylan, ó. E esse aqui é o E1 Sombra da Beauty Box. Pra fazer, sabe, pra esfumar o lápis de olho. Eu amo. Eu acho que tá muito bom, assim, hein. Meu kitzinho de pincéis. E vou levar a esponjinha da Oceane, que eu tô amando. É, porque a da Marisade está suja. E eu gosto... Tô gostando das duas iguais, gente. De verdade. Vou pôr aqui, ó. E é isso. Temos necessaire de make. De cosméticos, falta alguma coisa. Aqui eu não vou levar a paleta, não. Vou me virar nos 30 lá, porque ficou tão bom, né? Já tô exagerando nas coisas. Depois eu vou montar aqui com vocês a minha necessaire de... Vou montar a necessaire agora de acessórios. Depois eu vou montar a minha de remédio, porque eu tenho alguns remédios para comprar. Inclusive, tem um aqui sem nada. Só pra eu lembrar de comprar, que tá em cima do meu negocinho de remédio. Mas antes eu vou guardar as necessaires aqui, que eu não usei, né? E jogar isso fora, pra liberar aqui a mente e o espaço. E jogar isso fora, pra liberar aqui. Amores, olha só os acessórios que eu vou levar. Todos a laversa, todos os brincos, ó. Vocês sabem que eu tô apaixonada. Todos esses aqui, os menorzinhos, eu encaixei aqui. Tô levando vários, porque, né? Três furos. E dois anéis. Eu vou levar menos anel, porque... Eu tava levando mais, aí eu acabo não usando, sabe? Eu vou levar esses dois brincos e pulseira aqui, vou levar só uma. E as minhas da Pandora, eu sempre vou no braço já com elas, né? Na viagem. E é isso aqui, eu não botei nada não. Tem um compartimento aqui, mas tá mais compacto. Mas eu gosto de levar esse aqui, que fica mais organizadinho. E é isso, eu vou levar esse óculos aqui. E o meu raibão prata. Esse aqui da Kate Spade. Vocês também estão cansados de ver, né? E de conhecer. Aqui, ó. Então agora sim, partiu. O quê? O remédio eu vou deixar por último. E os cabos também, porque eu ainda vou terminar de editar o vídeo aqui. Vamos começar a separar os lhoquinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que vocês acham dessa vez? Não tá compacto, mas tá ok, né, gente? Pra mim, eu tô achando que tá bem ok, né? Não tá compacto, 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 né? Talvez eu vou levar essa jaquita na mão. Talvez caberia aqui. Talvez eu ainda faça essa mudança amanhã de manhã, tá? Mas, por enquanto a mala vai ficar assim, as roupas eu coloquei nesse aqui maior. Tem necessidade disso, ó, tem necessidade disso? Já meia, né? Então, né? Então, né? Então, né? Eu vou levar pertinho, né? Eu vou levar pertinho de mim, né? Eu vou viajar de mochila e vou levar uma bolsa aqui dentro também. Comprei meus remédios lá. Comprei meus remédios lá, já separei, então falta organizar a necessaire. Vou levar meu computador também, porque eu tenho que editar o vídeo de quarta, que vai ser este vlog da Mala, né? Que vocês estão vendo. E é isso tudo aqui. Essa parte aqui eu vou colocar na mochila, que eu já vou começar a fazer uma pré-organização, mais ou menos. Sem um computador, porque ele vai atrás, que eu ainda vou terminar de editar o vídeo hoje. E é isso. E aí eu tô querendo levar isso aqui, ó. Pra eu cobrir no ônibus, que eu adoro. Vamos ver se vai caber tudo aqui, né? Tchau, tchau. E aí, pra eu terminar de organizar, que eu quero levar essa bolsa também. Eu quero colocar, já guardar o computador aqui, então vou terminar de editar o vídeo agora. E se eu quiser colocar tudo no mesmo bolsinha aqui, eu tenho que levar uma maior. Ou eu deixo só o computador de fora, vamos ver. Então primeiro eu vou terminar de editar o vídeo, já vou fechar a mala aqui, que tá organizada. E amanhã a gente finaliza esse vlog só com o resto da mochila, assim, praticamente, ó. Tá vendo? Tá com espaço bom aqui, acho que vai caber aqui certo. E o cobertor talvez eu vou ter que levar na mão. Ou eu não levo. Vou ver, vou pensar. Bom suar, amores. Hoje já é sábado à noite. Nem sei que horas são. Cheguei das makes, comi, ó. 18h44. O ônibus sai, 9h40. Aqui perto de casa. E aí, vou terminar de armar a mala com vocês. Estamos sem ring light, viu gente? Porque, confesso, tô com preguiça de montar, vocês me perdoam. Porque eu ainda quero tomar um banho pra eu ir, entendeu? Cheirosinha, dormindo, pleníssima, bem fresquinha. É... E a mala tá pronta. O que eu coloquei aqui foi... Isso aqui, né, pra eu gravar vídeo. Esse suporte eu adicionei aqui. E a bolsa, porque eu resolvi que eu vou levar mesmo a preta. E a... Essa aqui, ó. Queria disparar... Queria ir com essa bolsa aqui, mais pertinho de mim. Queria, porque eu sou pegada nela. Mas aí vai ficar muita coisa naquela mochila ali. E aí, eu coloquei aqui, junto com as roupas que estavam aqui dentro, pra não ocupar espaço. E tá excelente. Eu vou deixar as coisas assim, por enquanto. Porque vai que eu resolvo colocar mais alguma coisa aqui. Mas, só se, né, quiser encaixar alguma coisa e tudo mais. Vou guardar o computador aqui na mochila. Aqui já separei, ó. Dentro desse saquinho, bateria extra, cartão de memória. Aqui pra carregar as baterias da câmera. Uma bateria tá aqui, vou colocar a câmera aqui. Fone de ouvido do computador e do celular. Vou pegar o carregador do celular ali. E esse aqui eu vou deixar de fora. Eu resolvi que eu vou levar essa bolsinha aqui mesmo, a menor. Porque vai que eu quero levar ela na Beauty Fair, sabe? Junto com bateria extra, essas coisas. E aí, ela é mais compacta que a outra. E isso aqui vai separado. Junto com o computador aqui, ó. Só coloquei essa bolsa, que eu ainda não tinha colocado. E tirei aquela que eu mostrei pra vocês. Tá necessário aqui, com os pincéis. Óculos e meus acessórios. Amores, últimos ajustes aqui da mochila. Eu tô achando que vai caber, hein? Vou colocar isso daqui, gente. Eu coloquei meu sprayzinho de lavanda, entendeu? Que eu gosto. Vai que o ônibus tá fedendo. Aí eu tenho e um álcool em gel. Que vão aqui, ó. Junto com a minha bolsinha, gente. De remédios à mão. Fica tudo bem aqui, ó. Aí aqui... Lembra que eu falei pra vocês? O básico. Ai, gente, tá cheio desses bichinhos de luz aqui. O pó, caso eu queira retocar, né? Porque eu vou sem maquiagem. Caso eu queira passar, sim. Álcool em gel e um hidratante labial. Mas isso aqui já vai dentro desse bolsinho aqui. Um óculos. Isso aqui, gente, tem cartão e dinheiro e documento. Porque eu não vou levar carteira grande. Isso aqui é porque eu vou trancar a mala. Ela tem senha, mas eu gosto de pôr duas. Né? Por motivos de dobrar a segurança. E é isso. Não tô esquecendo mais nada, não, gente. Eu acho. Acho que vai dar de boa aqui. Vamos ver aqui, na hora que eu encaixar tudo. De volta, amores. Banho tomada e prontíssimo. Ó o meu lookinho bem confortável. Vou com o meu tênizinho. Tô com uma meia mais grossa por causa do ar-condicionado, né? Short. Olha eu que louca. Porque eu tô com muito calor, gente. Mas, né? Essa calça bem folgadinha. Blusinha. Resolvi levar a jaqueta de... Na mão. Porque vai que eu quero sair, assim, de madrugada numa das paradas. Pra fazer um xixi, alguma coisa, né? Não sei. Então eu vou levar aqui, ó. A jaqueta. Mochila pronta. Mala. E é isso. E meu celular que tá... Vai na mão, né? Que eu tenho que mostrar meu documento. E a passagem. E é isso, meus amores. Esse foi mais um vlog arrumando mala. Aguardem os próximos vídeos aí. Que vai ter vlog da Beauty Fair. Se arrume comigo. Vários videozinhos de São Paulo. Pra vocês me acompanharem nessa viagem, tá bom? E me segue lá no Instagram, né? Pra acompanhar em tempo real. E não perder o conteúdo e as dicas. Vai ter coisa adicional lá também. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.